O que é o Jornal da Globo? Inclusive, fazia tempo que eu não via uma entrevista sua, Frank, fazia tempo que você não dava entrevista, a gente procurou entrevistas recentes suas, não achou muito. Boa noite, primeiro, obrigado. Depois que eu saí do governo, eu procurei me manter num silêncio obsequioso, evitar de ficar falando muito. Acho que quem sai do governo deve dar um tempo. Eu tenho procurado falar menos, ficar um pouco quieto, e acho que eu ajudo mais ficando quieto no momento do que falando muito. Mas eu quis vir aqui, quando você me fez o convite, especialmente porque eu acho que é também um gesto de solidariedade. Eu acho que a liberdade de imprensa é algo fundamental. É fundamental para a democracia, é fundamental para a construção da cidadania. E a liberdade de imprensa, às vezes, a mais atingida não é a do grandão, é do pequenininho. Porque o grandão tem como se defender. Ele bota a boca no trombone e repercute. E, às vezes, o pequenininho é asfixiado, muitas vezes asfixiado, geralmente asfixiado, ou pela ameaça, ou pela sanção econômica. Então, desde que eu soube do episódio da falha de São Paulo, depois passou a ser, desculpe a nossa falha, etc., vocês espontaneamente tiveram a minha solidariedade. Eu acho que sempre os pequenos têm que ter a solidariedade dos outros que estão preocupados com a liberdade de imprensa. E é curioso, porque você passou o seu período inteiro no governo Lula sendo acusado diariamente pela imprensa e tudo mais de ser um inimigo da liberdade de expressão, de querer a censura, etc. Por que você acha que isso acontecia, Franklin? Olha, eu fico muito tranquilo para falar sobre liberdade de imprensa, porque liberdade de imprensa, para mim, não é uma conveniência do momento. Isso é uma coisa que vem da minha alma, vem da minha vida, aliás, vem da vida da minha família. Meu pai foi jornalista, meu pai esteve preso diversas vezes, foi vítima de atentados à liberdade de imprensa, então eu me criei num ambiente desse tipo. Eu lutei contra a ditadura do primeiro ao último dia. E lutei pela liberdade de imprensa, portanto, que não existia durante a ditadura, do primeiro ao último dia. Eu não me submeti, eu não me verguei, eu não contemporizei, eu não fiz o que queria, eu não me submeti. Eu, e não estou falando eu individualmente, eu e a minha geração que lutou naquele momento. E eu acho, Olino, que a imprensa está vivendo, não apenas no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil de uma forma talvez mais intensa, um momento de grande transformação. porque está acabando um modelo de comunicação que existe desde o tempo de Gutenberg, que valeu para os jornais, valeu para as revistas, valeu para o rádio, valeu para a televisão, que é o modelo que eu brinco e digo que é o modelo da era do aquário. Onde você tem um núcleo ativo, produtor de informação, que manda a informação para uma massa passiva, que não tem como dialogar com esse núcleo ativo. Pois bem, isso está acabando com a internet, com a blogosfera, isso está acabando. Porque saiu uma notícia no jornal, já tem um monte de chatos, um monte de sujeitos ativos, etc., questionando, criticando, isso não é bem assim, vamos ver, etc. Então, essa era do aquário, onde o aquário reinava, o aquário, só explicando, é o comando das redações, aquelas salas envidraçadas, onde o comando das redações é visto por todos os profissionais, todos sabem que ali está o poder, e eles também veem todos os profissionais. Então, essa era do aquário absoluto, que manda, desmanda, faz o que quer, isso está acabando por quê? Porque passou a ter um leitor que não é mais passivo, um leitor que produz algum tipo de crítica, algum tipo de contestação, algum tipo de incômodo ele passa para frente. No início, são coisas isoladas, mas depois vão se articulando redes, blogs, etc. Então, hoje em dia, você tem uma blogosfera no mundo inteiro, onde os erros dos jornais são rapidamente identificados e criticados. Eu costumo brincar e dizer que a blogosfera é o grilo falante da imprensa. Por quê? A imprensa mentiu? O Pinóquio mentiu? O grilo falante diz, Pinóquio, você está mentindo. A imprensa exagerou, manipulou? O grilo falante diz, Pinóquio não é bem assim. E o que acontece? Isso incomoda a imprensa, incomoda os aquários, especialmente, que estavam acostumados a viver no Olimpo e que acham que tem o controle de tudo e não tem mais e não tem volta atrás.